Chiquititas. Que menina mal agradecida, hein? Aqui cê tem tudo do bom e do melhor. Prefiro a rua. Não adianta se revoltar. Não demora muito pra te recolherem da rua e te enfiarem no reformatório. Isso as meninas não vão deixar. Queria saber se você não podia dar uma segunda chance pra gente. Agora, só depende da pata. Que se resolve. Chiquititas. Nesta segunda, nove e meia da noite, no SBT. Transcrição e Legendas Pedro Negri